Bora tirar as dúvidas de bonsai? Sorria você está no canal ABC do Bonsai O canal que mais tira dúvida de bonsai do Brasil Já sabe né? Segue no vídeo Olá amigos e amantes da Artigo do Bonsai McDonald's Fernandes Que tomou um chafé aqui gente Que eu não posso tomar café Aí eu fico acelerado no 220 Mas igual café não tem não gente E a primeira pergunta veio do meu queridíssimo João Pereira Júnior Você disse que a cadama pura não é bom Você já usou vermiculita? Seja pura ou com outro substrato, se sim, o que achou? Vamos lá gente A cadama pura não é boa para a maioria das espécies tropicais As plantas nossas aqui do Brasil Porém se você usar a cadama pura no Acercaedé No pinheiro negro Eles vão super bem Inclusive o meu pinheiro negro, aquele pequenininho Esse chorrezinho aqui que vocês estão vendo Ele está puramente na cadama Então assim, a gente precisa ponderar as perguntas e as respostas Porque muitas vezes em algumas espécies dá bom Eu estou fazendo uma mistura aqui De vários componentes Estou testando ainda Calma, calma Calma meu filho O povo está desesperado Para eu mandar a fórmula para vocês Calma que eu estou testando Eu não vou fazer algo que possa matar a planta de vocês Aí depois o pessoal vai me execrar na internet Então vamos devagar E olha o seguinte Olha que material que eu uso A cadama Caqueira Pedra pomes Biomix Pedrisco Está vendo? É isso que eu estou utilizando no meu substrato E olha a saúde Dessa nenezona aqui gente Olha a estruturação que ela está ficando Isso aqui eu estou fazendo junto com o meu professor Pequim E está ficando biita hein Biita Biita Agora em relação a vermiculita João Eu não aconselho vocês a utilizarem A não ser que você more no norte, nordeste E precisa de mais umidade no solo É isso mesmo Vermiculita gente Ela segura a umidade no solo Então usar vermiculita pelo amor de Deus Não faz isso Que vai apodrecer raiz Seja qual a espécie for Eu já tive umas experiências ruins com vermiculita Com alunos Porque eu nunca quis fazer Nunca quis testar E a câmera estourou Oh beleza Então meu conselho Não vai na vermiculita não Principalmente você que está começando Vai na caqueira Pedra pomes A cadama Não mexe com vermiculita Teve uma história Olha que se o Leo estiver escutando isso daqui Eu vou contar Leo Hot Suzuki Meu parceiraço de longa data O Leo Foi lá na loja do ABC do Bonsar Quando eu comecei a empresa E queria fazer o transplante De um jacaré De um junípero E aí ele falou Não eu quero colocar vermiculita Eu falei Cara não coloca não Junípero não gosta de umidade alta Ele Não mas eu quero Mas eu quero Gente Pensa numa pessoa teimosa É o tal do Leo Meu Deus do céu Quem conhece o Leo Hot Suzuki Sabe que ele é a teimosia Ele é mais teimoso que uma vaca empacada Não tem jeito de botar as ideias na cabeça dele Não porque eu quero 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 Tá bom Coloca Passou dois meses A planta tava lá Ah e agora Eu falei Eu falei pra você Seu filho de uma égua Não coloca vermiculita Você matou a planta Depois nós viramos amigos Depois disso Que legal né E a segunda pergunta Veio Veio do Alisson De Queiroz Fala Mac Sou do Distrito Federal E gostaria de saber Eu fazendo o seu curso De iniciante Do ABC do Bonsar Já estou apto Para fazer Ou do Pequim Ou tenho que pegar Mais experiência Boa pergunta Vamos lá O curso de iniciante É para as pessoas Que não tem plantas Ou que tem uma ou duas ali E quer aprender Do básico Do básico Do básico Tá As aulas do Pequim Eu recomendo Para quem já fez A aula de iniciante E tem ali Umas dez plantas E pelo menos Um ano de cultivo No bonsai Por que um ano de cultivo Porque é o período Que a gente mais mata planta É Então se você passou Esse período de um ano Você já sabe Atubar Você já sabe Regar Você já sabe Deixar a planta No sol O tempo suficiente Então assim Vá com calma Fez o curso de iniciante Espera um aninho aí E vem com nós Nessa jornada aqui Ó Ó Ó É bonito demais Você vê as plantas Se transformando É gostoso de ver E a terceira pergunta Veio do Vini Azevedo Hashtag ABC do bonsai responde Mac De quanto em quanto tempo Deve-se trocar O adubo do bonsai Sou muito fã Do seu trabalho Ó Vini Depende Viu Depende de qual adubo Você está falando Gente São vários E vários adubos Que a gente utiliza Na arte do bonsai Mas eu acredito Que você deva estar falando Do adubo Que a gente usa No kit profissional De adubação Esse cara aqui Ele dura Até seis meses Ó a raizinha Ela já sabe Onde está o nutriente Ó ela vindo buscar O que a gente faz Agora a gente põe aqui do lado Ó Ó Ó Ó Ó Põe aqui do lado Porque senão Essa raiz vai entrar Dentro do saquinho E vai arrebentar Com tudo Ó E esse cara aqui Ó Já tira Viu É a tada brilhantina Isso aqui é uma praga Gente Eu vou tirar com a pinça Se for o biogold Ele vai durar ali Em torno de dois meses No substrato Acho que eu tenho Um que eu acabei De colocar aqui Ó ele aqui Ó Ó ele aqui Ó O biogold Eu coloquei na Acho que foi na sexta-feira Então ele dura Em torno de dois meses Assim como o maruta Se for osmocote Ele tiver por cima Do substrato Ele vai durar No máximo Três meses Se ele tiver Afundado No substrato Que for o 15,9,12 Ele dura Oito meses Sem medo De ser feliz E ó a outra Que eu pus Biogold Por que? Porque ela está crescendo Vigorosamente Tá vendo? Então tem que dar comida Para ela Tá bom? Não vai esquecer É você que alimenta a planta Eu falo sempre Mas vou continuar repetindo E a quarta pergunta Veio do Ricardo Araque O Ricardo faz muita pergunta aqui Abraço irmãozão MEC Essa ideia é muito boa Comprou um terreno Que não precisa ser caro Nem nivelado Só para plantar as mudas Mas você não tem problema Com gente roubando as mudas? Toda hora aparece caso Assim E as plantas estão na frente da casa Ou loja de alguém Aí elas ficam sozinhas E ninguém mexe? O Ricardo fez a pergunta Naquele terreno Que eu tenho lá na cidade De Franco da Rocha É onde eu planto as minhas mudas E deixo engordar lá Para fazer um viveiro de bonsai Para umas mudas mais caprichadas Ricardo Por que que não tem perigo? Primeiro O mundo do bonsai Ele é pequeno Se o cara roubar a planta lá E os cara ver Vai chegar a notícia Em mim rapidinho Segundo O povo não quer saber De trabalhar não Meu filho O povo não quer saber De ir lá cavar Tirar a planta do chão Não quer não, velho O povo olha lá Vê lá um bando de pé de mato É Meu vizinho E esses pés de mato aí Que você está plantando? É para fazer bonsai? Então assim O povo não quer saber De serviço não, meu filho Tá, deixa lá E outra coisa Em volta lá Eu plantei um monte De piteco espinhudo Então assim Se o cara for arrancar Além dele ter muito trabalho Vai tomar uns arranhão Que nem eu tomei Estou todo arranhado Não tem jeito não E a quinta e última pergunta Veio Do Romulo Cancela Fala, Mec Me tira uma dúvida Quero aplicar o forte cobre E com quanto tempo Posso aplicar Calda sufocáusica Tamo junto Ó O forte cobre Ele é aplicado Folhearmente Mas ele dá para ser aplicado Na raiz também Então quando vocês aplicarem Na copa E vocês virem Que sobrou produto Joga na raiz Que ela também Absorve Quando chover O excesso que não foi absorvido Cai no solo A planta vai absorver também O intervalo Que eu recomendo Para vocês fazer Entre um adubo E outro É uma semana Uma semaninha Está ótimo Só não vai me esquecer Filho de Deus Só não vai me esquecer De aplicar No fim da tarde Tá bom? Por que? Dois pontos É a hora Que os foliulos As folhas Estão fechadinhas Que nem a espinosa E os estômatos Eles abrem As plantas Que não fecham as folhas O estômato Abre também O que é o estômato, Mec? É a boca Da planta Que tem Nas folhas Onde absorve Mais nutriente Deu para entender? Então espera uma semaninha Entre um e outro Que é Sucessaço Fechou? Ó Essa daqui Eu vou fazer um monte de estaca E vou presentear vocês aí No canal ABC do Bonsai Vou fazer as estaquinhas aqui Assim que enraizar Eu vou mandar Para vocês De presente Mas 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 Vocês tem que me ajudar, né? Todo mundo que postar Um comentário aqui Eu quero uma estaca do Mec Depois eu vou fazer Um grupinho lá E vou colocar o nome de todo mundo Para presentear E vou fazer o sorteio Eu acho que vai dar Umas dez estaquinhas boas aqui, tá? Mas Tem que postar comentário Se não Vocês me ajudam E eu ajudo vocês Tamo junto Até o próximo vídeo Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!